Música Milagres, eu posso ver A Tua mão aqui e o Teu poder Meu Deus, movendo-se está Tua voz a me chamar Ressuscitando o que morto está Como Lázaro, vou me levantar Eu sei Eu sei Que tudo pode Meu Deus Faz outra vez Tudo é possível Tudo é possível Tudo Tu podes fazer Meu Deus, não perde as batalhas Não perde as batalhas Eu sei, eu sei Não falhará Transforma o meu interior Pelo poder do Teu Espírito Posso ouvir um vento soprar Minhas muralhas cairão Assim como fizessem Jericó Meu ser Assim quebranta eu sei Eu sei Eu sei Que tudo pode Meu Deus Meu Deus Meu Deus Faz outra vez Tu é possível Tudo é possível Tudo Tu podes fazer Meu Deus Não perde as batalhas Meu Deus Não perde as batalhas Eu sei Eu sei Não falharás Tudo é possível Tudo Tu podes fazer Meu Deus Meu Deus Não perde as batalhas Não perde as batalhas Não perde as ebatalhas Não falharás Não falharás Não perde as batalhas Não perderá Meu Deus ouro, perde as batalhas Não perderá Não perde as batalhas Tudo é possível Tudo Tu podes fazer Meu Deus não perde as batalhas Eu sei, eu sei Não falhará Tudo é possível Levante as Suas mãos e declare Tudo Tu podes fazer Meu Deus não perde as batalhas Não perde as batalhas Eu sei, eu sei Não falharás Eu sei, eu sei Não falharás Eu sei Eu sei Eu sei Não falharás Você pode levantar as suas mãos E glorificar aquele que viga e reina para todo o sempre Ele não perde nenhuma batalha E não perderá Não perde as batalhas Não perde as batalhas Não perde as batalhas Não perderá Não perde as batalhas Não perderá Não perde as batalhas Não perde as batalhas Não perderá Ele está aqui Não falhará Não falhará Não falhará Não falhará Não falhará Calentá Ele está aqui Ele está aqui Não falhará Ele está aqui Ele está aqui Não falhará Não falhará Não falhará Não falhará Aleluia, 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 aleluia Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Tudo é possível Tudo, tudo podes fazer Seu Deus não perde as falhas Não perde as falhas E eu sei, eu sei Não falharás, tudo é possível Tudo é possível Tudo, tudo podes fazer Meu Deus não perde as falhas Não perde as falhas E eu sei, eu sei Não falharás Não perde as falhas 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 Obrigado. Obrigado.